Se transformou neste, o responsável pela mágica foi o Cainan. E ele conta que nem foi tão difícil assim. A gente até ficou brincando que podia ser o modelo da marca de motos mais famosa, né? O modelo, na verdade, é um morador de rua, bastante conhecido em Goiânia. No dia da transformação, ele passava aqui na porta desta loja de artigos masculinos, quando foi abordado pelo dono. No início, o homem pediu apenas uma lâmina de barbear, mas recebeu muito mais do que isso. Toda a equipe abraçou ele, aí deu esse resultado que ele ficou muito bonito, o que nos surpreendeu foi isso. Alessandro publicou as fotos do antes e depois nas redes sociais. As imagens viralizaram e atraíram clientes. Deu uma olhada no shape do cara, com o cabelinho cortado, barba cheia, falei, o cara lá entende do ramo, né? Quem também viu as imagens foi a irmã do morador de rua, que mora em Brasília. A partir daí, foi possível saber mais sobre a vida do modelo. Ele se chama João Guimarães, tem 44 anos e não tinha contato com os parentes, havia 10 anos. Ele reencontrou a família. João não quis ir para Brasília com a família, preferiu continuar nas ruas de Goiânia. Um final quase feliz para esse conto moderno. Ele se prontificou que não quer voltar para a sociedade, ele quer ficar nas ruas mesmo, porque ele se sente livre. Nos próximos meses, nós e nossa equipe vamos nos prontificar para tentar ajudar ele o máximo possível. Então, vamos lá.